Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Você vai conferir nesse vídeo os 18 jogadores que Fábio Carilli não quer contar no elenco para 2024 e os 17 jogadores que ficam e estavam em 2023. Quero falar também sobre Julio Furt, que será titular do novo time de Carilli e a importância de Diego Pituca na reconstrução do Peixe. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos que acontecem no Brasil e no mundo. Tá rolando a bola na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá rolando a bola no Campeonato Italiano, Espanhol e Inglês e você ainda utiliza o cupom do canal, que é o VFUTEBOL. Tudo maiúsculo e tudo junto. Ao clicar no link que está fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o canal Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela. Tem Torino e Nápoles pelo Campeonato Italiano, Udinese e Lazio, Salermitana e Juventus e Roma e Atalanta. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Vem pra 1xbet você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre essa reconstrução do Santos Futebol Clube? Muita gente se perguntando, Marcão, do elenco de 2023, quem é que fica e quem é que de fato foi afastado pelo treinador Fábio Carilli? Por isso, nós resolvemos fazer de fato esse slide pra você, mostrar essa foto pra você, pra que você tenha a real noção de quem permanece e de quem não fica no Santos Futebol Clube pra 2024. Ontem, nós tivemos aquele lance dos jogadores que de fato não estão nos planos do treinador Fábio Carilli entrarem por um segundo portão, um portão diferente do que o restante do elenco que vai permanecer. Isso gerou muita polêmica nas redes sociais, muito por conta da questão envolvendo o Lucas Lima. Então, vamos mostrar pra você quem fica e quem não fica no Santos Futebol Clube. Tá aí na tela pra você, aqueles que permanecem, que não estão afastados. João Paulo, goleiro, Joaquim, zagueiro, Messias, zagueiro, Jair, zagueiro, Alex, zagueiro, Luiz Felipe, também zagueiro. Aí uma grande surpresa, né? Andrei, lateral direito, Felipe Jonathan, lateral esquerdo, pode acabar saindo ainda para o Fortaleza. Kevison, lateral esquerdo, Tomás Rincon, volante, Rodrigo Fernandes, volante, Alisson, volante, Nonato, meio campista, Zanocelo, Sandri, Patati, Morelos e Furt. Estes estão treinando com o elenco junto com os novos contratados. Afastados, não vendidos, afastados, permanecem no Santos por enquanto, mas não fazem parte dos planos do treinador Fábio Carilli. Vladimir, Diógenes, Paulo Mazotti, Breno Sossai, quatro goleiros aqui, olha que interessante. João Basso, Zabala, olha que surpresa, hein? O boliviano Zabala, que no meu ponto de vista é bom jogador, tá fora dos planos, hein? Que surpresa. Dereck Zagueiro, João Lucas, lateral direito, Cadu, lateral direito, Dodô, Pedrinho Escaramuça, Vinícius Balieiro, Ed Carlos, Ivonei, Lucas Lourenço, Lucas Lima e Mendoza. Tá aí, portanto, os jogadores que não estão nos planos do treinador Fábio Carilli. Lembrando, né, que alguns jogadores já foram negociados, por isso não estão aqui, como é o caso do Soteu, do Jean Lucas, o Lucas Braga está indo para o futebol japonês, né? Então, olha a mudança drástica do Santos Futebol Clube, são 17 jogadores que vão ainda fazer parte dessa limpeza de elenco do treinador Fábio Carilli. Portanto, o Santos muda radicalmente de 2023 para 2024. E olha, eu quero aproveitar aqui para falar da importância que terá Julio Furt, né? Furt, o argentino, 34 anos, será o comandante desse ataque do Santos Futebol Clube. Experiente, um jogador que se mostrou muito capaz em 2023. Pena que teve pouquíssimas oportunidades com o antigo treinador Marcelo Fernandes, que acabou dando muitos minutos para o Marcos Leonardo e praticamente colocava o Furt faltando cinco minutos para acabar o jogo. Furt, este ano, terá a responsabilidade de ser o homem gol do Santos Futebol Clube e reduziu o seu salário, fica no Santos Futebol Clube. Portanto, é um jogador importantíssimo para essa reconstrução do Santos Futebol Clube. Um outro jogador importante nesse momento de reconstrução é Diego Pituca, o meio campista. Diego Pituca aceitou uma redução salarial. Ele que foi contratado e assinou o seu contrato de quatro anos após passar mais de dois anos no futebol japonês. Diego Pituca chega ao Santos Futebol Clube para ser o líder. Muito provavelmente será ali o capitão, vai dividir a liderança com o Tomás Rincon no meio campo. Diego Pituca é um dos principais jogadores desse elenco do Santos, sem sombra de dúvidas. Referência em termos de liderança e também referência técnica. Pituca também reduziu o seu salário comparado àquilo que ele tinha acertado com o antigo presidente Andrés Rueda. Vem ganhando um pouco a menos do que o valor inicial que havia sido combinado. É o Santos que vai, de alguma forma, se ajeitando, se ajustando para o início da temporada 2024. Meus amigos varandeiros, hoje tem Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem transmissão do canal Varanda Futebol Debate a partir das 15 horas e 15 minutos direto de Diadema. Segunda rodada da Copa São Paulo para o Peixe, grupo 26, o Santos, que vai enfrentar o Nova Venécia. E para esta partida, Orlando Ribeiro deve montar e colocar em campo o mesmo time que começou jogando na vitória contra o Remo por 2x1. Está aí na tela para você. Goleiro Gustavo Jundi, lateral Xermon, zagueiro Balieiro e Samuel, lateral esquerdo Diogo Correia. No meio campo, Balão, Rian e Miguelito. E também o Gabriel Bom Tempo. Na frente, Felipe Laurindo e Enzo Monteiro. É esse o Peixe para o jogo de logo mais contra o Nova Venécia. O jogo começa 17 horas e 15 minutos e a partir das 15 horas e 15 minutos, o Varanda Futebol Debate comanda uma grande transmissão para você. O Santos lidera ao lado do Agua Santa o grupo 26. O Agua Santa tem um saldo de 4 gols e o Santos tem um saldo de 1. Portanto, hoje nós teremos aí Agua Santa e Remo. É importante o torcedor santista torcer para o empate ou até mesmo pela vitória do Remo. O Santos que deve vencer o Nova Venécia até com uma certa tranquilidade hoje lá em Diadema. É, meus amigos varandeiros, olho no Miguelito. Torcer para, de fato, o gramado hoje estar em melhores condições. Na última partida contra o Remo, o gramado muito encharcado, muito molhado. O que atrapalhou demais a performance do Miguelito. Claro que também estaremos de olho mais uma vez em Enzo Monteiro. Gabriel Bontempo também foi muito bem no último jogo, principalmente no primeiro tempo. Destaques do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É isso, meus amigos varandeiros. As informações do Peixe para você. Ligadinho no canal, não se esqueça, hein? Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera. Tchau!